Quantas vidas você já viveu? A vida que você vive de fato é a vida que você gostaria de viver? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Segunda Vida de Missy, um lançamento da Beth Morey pela editora intrínseca com tradução da Vera Ribeiro. A primeira coisa que me chamou muito a atenção nesse livro foi a sinopse. Eu li no ano passado a troca da Beth e Larry, também publicado pela editora intrínseca, e foi a primeira vez que eu tive um contato com uma personagem mais velha que estava com vontade de viver, com grandes ambições de vida, que foi a Aileen. Ela tinha um pezinho ali entre os 79 e os 80 anos e foi incrível vivenciar a história de vida dela. Então quando eu vi que na sinopse de A Segunda Vida de Missy a gente traria uma protagonista quase que com a mesma idade da Aileen, eu fiquei super curiosa, entrei em contato com a editora que me possibilitou vir aqui conversar com vocês, então muito obrigada editora intrínseca. O livro então vai contar a história de Missy. Ela é uma senhora que vive sozinha na casa que outrora foi da família. Seus filhos já se foram construir suas próprias famílias, o marido já não estar mais com ela, e Missy fica lá naquela grande casa, numa cidade que era pequenininha e agora tá tomada de gente, ouvindo apenas o eco dos próprios passos. Pra Missy é muito difícil fazer amizade, sempre foi. Por isso ela é tão solitária. Uma das coisas que a Missy mais tem medo é de estar atrapalhando, incomodando as pessoas. Então ela raramente aceita um convite pra um chá ou pra um café, ou entra numa roda pra conversar com a galera, sabe? Ela sempre acreditou que o que ela tinha pra falar não queria ser ouvido por outras pessoas, então ela se manteve calada. No começo do livro, a Missy tá indo ver um evento completamente aleatório, e não porque ela quer. É que andando ali pela cidade, ela acabou vendo um menino, e ela ficou curiosa sobre aquele menino, e sobre a forma como a mãe dele tratava ele. E como esse menino tava indo ver esse evento, ela falou, vou também. Nesse evento acontecem algumas coisas, e a Missy acaba trombando com a Sylvie. A primórdia ali não tem uma grande interação, a Missy se retrai, né? Como é comumente na vida dela, mas aquela, não sabe ela, é o começo de uma grande mudança na vida da Missy. Ela sai mais de casa, encontra aquelas pessoas novamente, e acaba ali criando um laço de coleguismo. Ainda não chega a ser uma amizade, ela ainda acha essas pessoas estranhas, mas ela vai deixando essas pessoas entrarem na vida dela, ela vai abrindo espaço pra essas pessoas. Missy tem dois filhos, a mais velha, Mel, vive em Cambridge, muito próximo dela, mas ela não tem um contato tão próximo com a filha. Na verdade, a gente percebe que aconteceu alguma coisa no passado não tão distante, que extinguiu esse contato, basicamente, entre as duas. O filho caçula, Aline, vive na Austrália, com a esposa e com o único neto de Missy, de quem ela sente muita falta. E talvez essa proximidade dela com essas novas pessoas ali na comunidade, seja exatamente por ter uma criança quase da idade de Arthur, seu neto. Então, Oti acaba ocupando ali, em alguns momentos, um espaço que a Missy tem reservado para o Arthur. O fato é que Missy vai deixando essas pessoas entrarem, e a Angela, que é a mãe do Oti, acaba se tornando uma grande amiga de Missy. Ela é uma mãe solo, cuida sozinha do filho, tem alguns problemas para lidar, e a Missy acaba sendo uma grande mão na roda, tanto como amiga, quanto no quesito cuidado ali com a criação do Oti. Elas criam uma amizade um tanto quanto exótica e estranha, e vão conhecendo um pouco mais sobre a vida uma da outra. Mas a grande amizade na vida da Missy vai ser a Bob. Uma cadela que a Angela pede para que ela cuide por um período, mas que acaba transformando completamente a vida da Missy, já que vai integrar a Missy naquela sociedade ali, que ela só via de fora, mesmo que morasse naquela casa, ó, há muitos anos. A trama, então, vai se desenvolver em torno das mudanças que essas amizades vão trazer para a vida da Missy. E a gente vai ter uma narrativa que intercala entre o presente, né? Entre essas mudanças que estão acontecendo, e entre o passado dela, o que era o passado dela, como ela viveu, quais foram as coisas que aconteceram. Então, a gente vai revisitar os pontos mais importantes da vida da Missy, e entender como essa personalidade introspectiva dela se formou, e se a vida que ela viveu ao longo de todos esses anos, de fato, era a vida que ela queria viver. A trama, ela é muito envolvente, e ela é muito interessante, porque você fica mergulhado no presente, em tentar entender o quanto essas mudanças vão afetar a vida da Missy, ao mesmo tempo em que você quer ir mais para o passado, você quer descobrir como era o passado dela, o que ela fazia, o que ela gostava. E nisso, a gente vai acabando descobrindo os gatilhos que levaram a Missy a viver da forma como ela vive hoje. É muito interessante, porque a gente vai ter também aqui um duo de personagens. Apesar da trama ser focado muito na história de vida da Missy, a gente vai ter a Angela, que é essa mãe solo, que acaba se tornando, basicamente, a melhor amiga da Missy, e elas vão viver paralelos completamente diferentes. Enquanto a Missy foi uma mãe com uma família estruturada, né, tinha um marido, tinha os dois filhos ali dentro de casa, uma casa boa, o marido tinha um emprego bom. A Angela, ela é uma mãe solo, que vive num lugar que ela não gostaria de estar vivendo, que tem que lidar ali com um ex-marido que é babaca e que não quer cuidar do filho. E tem várias problemáticas crescentes na vida dela, o fato de que a mãe dela critica tudo que ela faz. Então elas têm essa dualidade de vida, mas ao mesmo tempo elas se enxergam em algumas circunstâncias, e a gente vai vendo, né, o quanto esse se enxergar vai acrescentar para a vida das duas. A trama vai se desenvolver em torno dessa pequena cidade, em que todas as pessoas se ajudam, assim como todas as pequenas cidades. E a Missy vai perceber que durante os 50 anos que ela viveu ali, ela perdeu muita coisa, e que talvez essa rede de apoio que ela tem hoje, e de amizades, já pudesse ter surgido muitos anos atrás. Além disso, desde o começo do livro, a gente tem alguns questionamentos com relação a alguns personagens, a própria Missy, ao seu relacionamento com o marido, a como ela se sentia como mãe, a Melanie também, ao que passou entre ela e a mãe, ao fato do filho preferido, enfim, são várias questões que a autora vai abordando, e que também são aprendizados que a Missy vai tendo, porque é muito interessante que a gente percebe que em muitos momentos ela não foi de fato uma pessoa boa. Mas daí a gente abre também para se perguntar, o que é uma pessoa boa? Quem é uma pessoa boa? Quem nunca errou, né? Quem nunca foi por um caminho que não gostaria de ir? E eu gosto muito dessas imperfeições que a autora vai colocando na personagem ao longo da trama, nas mudanças de pensamento que ela foi tendo ao longo da vida dela, e em como ela está hoje, em como ela vivencia o mundo hoje. É muito legal que a Missy, ela é uma personagem mais velha, mas ela é super antenada, ela conversa com o filho por e-mail, por Skype, ela está sempre aberta a possibilidades, e ela, assim, é uma personagem que vai crescendo muito ao longo da trama, que realmente vai saindo da conchinha que ela vivia, sabe? Para explorar o mundo. Além disso, é muito interessante como a autora vai abrir alguns debates que são muito atuais dentro da trama, e vai mostrar as reações dos personagens em torno disso. A gente tem uma criança também participando ativamente da história, é muito legal porque a gente vê olhares completamente distintos sobre uma mesma circunstância, e, assim, isso engrandece demais a trama. Eu terminei o livro muito pensativa acerca do ser idoso, sabe? Da solidão do ser idoso, do medo de se relacionar com outras pessoas, e eu comecei a me questionar se eu sou uma pessoa que já sou difícil de fazer amizades hoje. Será que eu, idosa, também vou ser difícil de fazer amizades? Será que eu vou ficar sozinha, no fim das contas? E é muito interessante, porque você não pode culpar os filhos, né, também, porque as pessoas estão vivendo suas próprias vidas ali, e você precisa de um pouco de coragem do idoso também pra vivenciar essas experiências. E é isso o que a Missy vai adquirindo ao longo dessa história, enquanto essa parte da vida dela vai sendo narrada. Então, é uma segunda vida, porque é o momento em que a Missy é protagonista da própria história, em que ela tá olhando pra si mesma, em que a única preocupação dela é com ela, e que é a chance que ela tem ali de, pela primeira vez na vida, fazer coisas que ela gosta, se entregar pra si mesma. E assim, gente, é muito bonito você ver uma pessoa florescer, independente da idade dela, e o que a gente vê nesse livro, de fato, é a Missy florescer. Eu confesso que eu senti falta de um encontro, que quando vocês fizerem a leitura, vocês vão, talvez, entender, mas eu senti uma faltinha desse encontro, eu queria muito ter visto ele. Mas, no geral, o livro, assim, supriu minhas expectativas, as problemáticas abordadas foram muito interessantes, do suspense que a autora fez para determinadas situações, e a forma como ela encaminhou essas situações, também, assim, me deixou muito contente. E se você gosta de livros sobre descobertas, sobre viver, sabe? Sobre vivenciar novas experiências, e como eu já falei, sobre florescer, eu acho que essa é uma leitura muito indicada pra vocês. Me conta aqui, se vocês ficaram curiosos, se vocês já leram A Segunda Vida de Missy, o que é que vocês acharam, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui, você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, e até lá. Tchau!